Olá, doutores, tudo bom? O meu nome é Thaís Ebron e eu sou médica veterinária especializada em dermatologia animal. O que a gente fala, tem falado há muito tempo, é sobre a prevenção das alergias de nossos peludos, exatamente. Então, eu quero dar ao tutor a orientação adequada para que ele consiga conduzir esse animalzinho que precisa de uma mudança de hábito, precisa de uma condição diferente de um animal normal para que ele se mantenha estável. E aí, Thaís, é possível controlar as alergias de um animalzinho? É sim, doutor, totalmente possível. Basta ter comprometimento, consistência e orientação adequada. Exato. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um pilar da prevenção, que é o quarto pilar. A alimentação adequada. O que eu vou oferecer para o meu peludo que é alérgico ideal? O que eu vou oferecer para ele que ele vai ter benefícios e vai parar de ter problemas reativos com o que ele está comendo? Bom, doutores, eu vou começar a falar sobre os tipos de alimentação que nós podemos dar. Vou explicar cada uma delas para que a gente possa fazer o próximo passo, passo prático, onde a gente vai falar ainda hoje, nesse vídeo, sobre como testar um alimento para esse animalzinho. Então, vamos começar. Alimentação, doutores, eu vou falar aqui sobre as rações, alimentações industrializadas, porque não tem como eu balancear um alimento natural, um alimento AN para o seu animalzinho de forma online, não tem uma receita de bolo. Então, a gente vai falar das rações, porque elas já estão em pacotinhos, todos balanceados, todos testados, basta escolher de acordo com o peso, de acordo com a espécie, de acordo com o porte, com o nível de atividade física do animal, que a porção está lá calculada já, tudo bem? Então, doutores, as alimentações direcionadas para animais que têm alergia, que têm intolerância ou que têm sensibilidade, são as rações da linha hipoalergênica, da linha analergênica e da linha dermoespecial. Elas são super fáceis de se achar. Vamos começar pela linha dermoespecial, que é a linha mais simples. A linha dermoespecial, doutores, ela é uma ração super premium, que ela está mais especializada com os componentes que ela tem. Como assim? Então, ela é uma ração super premium, que já está tudo complementado, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas ela é voltada para a saúde da pele e dos pelos do animal. Então, ela é complementada nutricionalmente com vitaminas e minerais que são direcionados para a saúde da pele e dos pelos. Então, o que nós temos de a mais? Os ácidos graxos essenciais. Nós temos uma dose interessante para a recuperação e cicatrização de uma pele que está em crise, por exemplo. Então, a gente tem ômega-3, ômega-6, de proteína de origem animal, esses ômega-estrutores. Quando a gente tem uma proteína de origem vegetal, como óleo de linhaça, óleo de girassol, que em algumas rações também tem, a gente não consegue uma absorção muito rápida desses animais e eles não têm uma resposta tão rápida assim. Então, eles têm outros minerais, tem zinco, selênio, tem iodo, magnésio, enfim, tem uma gama de nutrientes nessa ração suplementada para organizar a saúde da pele e, consequentemente, dos pelos. E o que mais que essa ração tem? Ela tem um processinho químico que chama de hidrólise, tutores. A hidrólise é quando a gente leva a molécula de proteína para o laboratório e ela sofre um processo enzimático. Esse processo enzimático transforma ela num peptídeo e esse peptídeo, ele é muito mais fácil absorvido pelo animal e ele também não é reconhecido pelo organismo do animal. Porque quando a gente tem um animalzinho que tem alergia alimentar, geralmente ele tem alergia à proteína animal. Então, quando a gente faz o processo de hidrólise, nós mascaramos a proteína para o organismo não reconhecer. Então, ele é absorvido, ele tem os benefícios da proteína e não tem os malefícios da reação alérgica. Mas a ração dermoespecial, ela não é totalmente hidrolisada, ela é parcialmente. Então, ela já traz um conforto para o animalzinho, mas ela ainda não é uma ração de outra categoria mais específica. Então, nas dermocamantes, temos rações parcialmente hidrolisadas, as proteínas são parcialmente hidrolisadas, muito mais digestível, o organismo não vai se ter problemas por conta da presença dessa proteína. Nós temos uma ração que está muito mais suplementada com proteínas, com vitaminas e minerais direcionados para cicatrização, para a saúde da pele e dos pelos, consequentemente. Ração de fácil acesso, ração de linhas super premium, a gente tem para cão e a gente tem para gato. Tá bom? Agora, passando para a nossa próxima ração, são as linhas hiporalergênicas. Temos várias linhas no mercado, doutores. As rações hiporalergênicas, elas já são direcionadas para o animalzinho que ele tem alergia alimentar. Então, se o doutor tem o diagnóstico, é essa linha que você tem que ficar. Se o doutor não tem o diagnóstico e desconfia, é essa linha que você tem que ficar. A ração hipoalergênica, ela é uma ração como outra qualquer. Ela é diferente por quê? Lembra do que eu acabei de falar da hidrólise? Que a gente pega a molécula de proteína grandona, quebra, 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 quebra ela, vira uma molécula pequenininha e o organismo não consegue identificar aquela proteína como um malfeitor. Então, ele digere, se beneficia e não tem problemas alérgicos. Então, essa ração hipoalergênica, ela é totalmente hidrolisada, doutores. Também é complementada com aquelas vitaminas e aqueles minerais, mas ela é hiporalergênica. A hidrólise, ela é boa para o nosso animalzinho. Por quê? Porque se o animalzinho tiver contato com a proteína de origem animal, doutores, e ele for alérgico, ele vai manifestar os sintomas da reação alérgica. Ou se ele for intolerante à proteína de origem animal ou outros componentes, se essa ração não tiver hidrolisada, ele vai ter problemas relacionados à inflamação intestinal, por exemplo. Então, a hidrólise, ela serve para o organismo conseguir absorver os nutrientes necessários para sobreviver, mas não ter os problemas relacionados a ele. Tudo bem? Então, ração hipoalergênica, totalmente hidrolisada e complementada nutricionalmente com vitaminas e minerais essenciais para a pele desse animalzinho se recuperar. Agora, as linhas analergênicas, doutores. Falamos das dermoespeciais, hipoalergênicas e as linhas analergênicas. As analergênicas, doutores, nada mais é do que uma linha hidrolisada, só que superior. Então, é como se ela fosse uma versão superior da hipoalergênica. Então, a gente tem uma ração que ela é ultra-hidrolisada. Se na hidrolisada a proteína ela é quebrada num tamanho assim, na ultra-hidrolisada ela é quebrada num tamanho assim. Então, ela tem uma tecnologia muito melhor para um animalzinho. A Thaís, eu não consigo achar na alergênica. Elas não são fáceis de fato de achar, doutores. Mas os testes que eu faço com os meus pacientes, eu fico na linha hipoalergênica e tenho resultados fantásticos. Então, pode ficar seguro aqui nas linhas hipoalergênicas. Tudo bem? Bom, agora que a gente está devidamente apresentado aos três tipos de rações que a gente pode oferecer para o nosso animalzinho que tem alergia ou que ele tem sensibilidade, mesmo que você não saiba a quê, eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse teste. Como é que a gente vai fazer em casa esse teste? Porque em casa, Thaís, de fato, doutores, deveria ser feito com um dermatologista. Ele vai te dar uma orientação muito mais segura e muito mais prática. Mas em casa, porque eu tenho muitos tutores espalhados por todos os quatro cantos aqui do Brasil que não tem acesso, às vezes, nem a um veterinário. E não é por isso que a gente vai deixar esses animaizinhos aí, ó, largados, sem fazer nada, continuar desconfiando que ele tem uma alergia alimentar e não conseguir converter esse quadro do bem dele. Então, a gente vai organizar esse teste sim em casa. Então, a gente vai começar a escolher primeiro o alimento, doutores. Se o tutor está observando que esse animalzinho pode estar tendo reação ao alimento, como? Toda vez que ele come a comida, ele tem episódio de vômito. Toda vez que ele come a comida, ele tem episódio de diarreia. Toda vez que ele come a comida, ele começa a se coçar muito mais. Ele está nessa ração há três meses e há três meses ele está com otite. Ele está comendo essa alimentação tem duas semanas e antes ele não estava se coçando, mas agora ele está. Então, isso tudo é observação do tutor. Os sintomas aparecem quando o animal é exposto a uma causa alérgica. Então, se ele estiver comendo um alimento que está potencializando essa inflamação, você vai conseguir observar, mas tem que observar. O tutor, todos os dias, tem que avaliar lá bonitinho. Então, se o tutor tem essa desconfiança, eu diria para a gente iniciar o processo pela linha Dermo Especial. Por quê? A linha Dermo Especial, tutores, ela é uma linha que... Ela é como se fosse uma ração de manutenção normal, ela não precisa de prescrição médica nem nada. Então, ela é simples, só que ela é direcionada para a saúde da pele dos pelos. E existem animais que têm sensibilidade alimentar, mas que não têm alergia, alergia. E conseguem se manter nessa linha. Ela é mais em conta do que uma linha hipoalergênica. Então, vamos começar pelo básico. Escolha uma linha Dermo Especial, uma linha voltada para a pele, para o pelo. Essas rações lá no pet shopping, elas têm na saca discriminada para a saúde da pele do pelo, para a pele sensível, dermo, alguma coisa. Então, elas são direcionadas para uma linha para a pele e para pelo. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aí? Toda vez que você trocar a alimentação do seu animalzinho, doutor, precisa fazer um processo que a gente chama de transição alimentar. A transição alimentar, ela é um passo de sete dias que você vai misturar o alimento antigo com o alimento novo. Então, como é que a gente faz isso? Pega a ração antiga dele e a ração nova. Você vai colocar uma média aproximada de 25% da ração nova, 75% da ração antiga. Isso você vai fazer dois dias. Mistura lá os grãozinhos nessa proporção. No terceiro e no quarto dia, você já vai dividir 50 a 50, da ração nova e da ração velha. Mistura lá os grãozinhos e oferece para ele mais dois dias. No quinto e sexto dia, doutor, você já vai pegar 75% da ração nova e 25% da ração velha. Mistura tudo e oferece para o animal por mais dois dias. E no sétimo dia, você só oferece a ração nova. Para que serve essa transição? Eu não sei que alimento o seu animal come. E a gente está trocando para uma linha muito enriquecida. Ele pode ter um episódio de diarreia. Ou ele pode ter um choque. Quando ele começar a comer o alimento e dá um episódio de vômito, dá algum problema. Então, a gente tem que adaptar o organismo do animal à nova dieta. Por isso que nós fazemos transição alimentar. Então, todas as vezes que você for trocar uma ração, tem que fazer transição. No teste, principalmente. Tá? Tá, Thaís, eu comprei minha ração, fiz a transição alimentar. E agora? Agora, doutor, que você vai ficar um período exclusivo dando essa alimentação para o seu animalzinho. Então, qual é o período? Normalmente, a gente preconiza 60 dias, doutores. Exatamente isso. 60 dias é o mínimo que a gente espera para que o organismo tenha tempo de ter algum tipo de reação. Se ele vai ficar bem adaptado àquela ração ou se ele vai piorar com aquela ração. E esse animal precisa dessa alimentação por esse período todo, sem reclamações. Tem patês associados que a gente pode usar para que o animalzinho consiga comer essa alimentação por mais tempo. Não precisa se preocupar também. Bom, a gente ficou 60 dias testando esse animalzinho. Qual é o tipo de resultado que nós esperamos? Nós esperamos que a pele comece a cicatrizar. Então, a gente espera que o animalzinho comece a parar de se coçar gradativamente, comece a parar de lamber as patas gradativamente. A gente começa a ver o pelo não cair com mais tanta intensidade. E a gente vai vendo o animalzinho ser organizado, voltar ao como ele era antes. Bonitinho, sem problemas nenhum de pele, nenhum tipo de coceira. E quando a gente está vendo que não está dando certo? Bom, doutores, quando não está dando certo, a gente tem um animalzinho que intensifica o que ele já tinha. Ele estava se coçando, mas ele não se coçava tanto. Agora está se coçando demais. Ele estava com a pele um pouquinho vermelha e agora ele está com a pele muito mais vermelha. Então, a gente tem a intensificação dos sintomas. Isso para o lado ruim. Então, ele estava mais ou menos e agora ele está muito pior. Então, são essas duas avaliações que você vai fazer. Thaís, ele ficou bem com essa alimentação? Se agarre nela, doutor. Se agarre nela porque você achou a alimentação ideal do seu pet sensível, do seu pet alérgico, exatamente. Thaís, ele não ficou bem. Eu esperei os 60 dias, mas ele só teve piora dia após dia. Bom, se ele não está obtendo melhora, a gente vai passar para a segunda linha. Talvez ele não tenha só uma sensibilidade. Talvez ele seja alérgico. Talvez ele tenha intolerância ao alimento. Então, a gente passa para a segunda categoria que a gente já falou. As hiporalergênicas. Se o animalzinho for sensível demais, demais, demais e nem na hipoalergênica ele conseguir um bom resultado, aí você passa para a analergênica. Ela é uma ração mais difícil de se achar e ela é uma ração que tem um preço um pouco mais elevado porque ela tem essa tecnologia mais especializada. Mas, de regra, a gente acaba ficando com a hipoalergênica mesmo. Na hipoalergênica, doutores, nós vamos fazer da mesma forma. São sete dias de transição alimentar para esse pelúdio. Depois desses sete dias de transição alimentar, o doutor também vai ficar exclusivamente com essa alimentação por 60 dias, pelo menos. Exatamente. Escolhe a ração hipoalergênica. Tem muitas marcas no mercado, tem que estar escrito lá. Hiporalergênica, proteína hidrolisada. Essas rações, elas são compostas de proteína de origem animal, doutores. Ela tem proteína de cordeiro, algumas tem proteína de frango, algumas tem proteína de peixe. É tudo proteína, ele pode reagir, né? Só que ele sofre aquele processo da hidrólise que eu falei há pouco para vocês. Então, hidrolisada a proteína não tem problema, ela não causa malefícios à pele do animalzinho. Então, ela vai fazer um teste mais seguro. Depois dos 60 dias, a gente vai ter da mesma forma os dois tipos de resultados. Taís, ele ficou maravilhoso, gradativamente a coceira foi sumindo, as vermelhidões, o odor, a queda de pelo, ele ficou estável. Não, Taís, ele ficou ruim, ele teve piora no quadro ou não fez diferença nenhuma, estagnou, ficou do mesmo jeito. Se o tutor conseguiu chegar no resultado positivo, se agarre na ração. Se o tutor não conseguiu achar o resultado positivo, aí ele passa para a analergênica, tá bom, tutores? Mas normalmente você chega num resultado muito bom aí na hipoalergênica, tá bom? Então, se agarre por quê? Porque provavelmente esse animalzinho vai comer para sempre uma alimentação hipoalergênica. E pode comer uma alimentação hipoalergênica para o resto da vida, Taís? Pode, tutores! Se o animal, ele tem essa sensibilidade, ele não pode ser exposto a componentes diferenciados. E na maioria das vezes, esses componentes são proteína animal. A questão é, esses animais, eles precisam de uma avaliação periódica com o veterinário, porque essas rações hipoalergênicas, elas são um pouco mais calóricas. Então, animais que têm tendência a engordar, tutores, eles têm que fazer um acompanhamento para ver como é que está colesterol, para ver como é que está triglicerídeos. Ou, se o tutor não quiser fazer esse tipo de acompanhamento, ele vai ter que achar uma proteína exclusiva para esse animalzinho, que ele não reaja. Então, depois que fez o teste com hipoalergênica, ele ficou bem, mas o tutor não quer continuar dando aquela ração, vamos começar a procurar linhas com proteínas isoladas. Então, a gente já tem ração hoje em dia que é a base de pato, a gente tem ração hoje em dia que é a base de cordeiro, a gente tem ração hoje em dia que é a base de peixe. Essas proteínas, tutores, elas geralmente são proteínas que os animais nunca comeram na vida, são exclusivas e inéditas. Então, geralmente, eles não têm alergia a essas proteínas. Se você fez o teste, o animalzinho ficou bom, vale a pena testar uma proteína dessa isolada, também pelo mesmo período de 60 dias, para ver se ele se adapta e aí ele fica nessa ração de manutenção. Por quê? Se ele tem alergia alimentar, ele tem alergia a uma proteína. E as proteínas mais fáceis deles terem alergia é a proteína do bovino, a proteína do suíno e a proteína do frango, que é o que eles comem a vida inteira, em todas as rações que a gente encontra a maioria dos lugares que estão para a venda. O teste alérgico é algo muito simples de ser feito, não tem dificuldade nenhuma. Acho que esse passo a passo que eu falei já foi suficiente. Mas o que a gente pode fazer para potencializar o nosso teste alérgico, para o animal ficar melhor, para a gente ter resultados muito mais rápidos e mais eficazes? Bom, eu falei que quando a gente está fazendo a dieta, durante os 60 dias, esse animalzinho tem que comer exclusivamente. Lembra? Esse exclusivamente, tutores, ele tem que ser realmente exclusivamente. O exclusivamente, quando eu falo, ele tem que comer apenas aquela ração. No máximo, um patêzinho com a mesma composição daquela ração. Por quê? Porque se ele comer qualquer outro alimento, você não vai saber aonde que está tendo a melhora e o porquê que está tendo a piora. Então, se ele está comendo só uma coisa e ele está tendo melhora, provavelmente a ração está ajudando. Se ele está comendo só a ração e ele está tendo uma piora, provavelmente a ração está contribuindo para essa piora. Então, a exclusividade, ela tem que ser absoluta. Isso vai incluir o papai, isso vai incluir o vovô, isso vai incluir a criança que está dentro de casa e o tempo todo está pegando um pedacinho de comida e dando para o animal. Está pegando um biscoitinho e dando para o animal. Está dando uma frutinha, está fazendo um processo de vermifugação, às vezes. Por quê? Porque tem comprimidos que têm palatabilizantes de origem animal e elas podem atrapalhar o nosso teste. A gente vai ter que voltar tudo de novo, lá para o início dos 60 dias. Olha só que chato. Então, tutores, tem que ter esse comprometimento da família, das pessoas que moram, que convivem com esse animalzinho, até mesmo se ele sai para passear, vai para o parquinho, para a creche, treinamento, se ele está fazendo treinamento com utilização de petiscos, com premiação, a gente, durante esse teste, vai ter que organizar isso. Porque até o petisco dele vai ter que ser diferenciado. Tá bom? Isso vai se estender para todos os testes, para linhas e dermos especiais, para linha hipoalergênica e para linha analergênica. Tem que ser exclusivo durante todo o período, só ração e água. Thaís, eu quero dar um petisco para o meu animal. Eu não vou aguentar 60 dias, ele não vai aguentar 60 dias de uma alimentação única. Ele já come tal e tal coisa a vida toda. Bom, lembra que eu falei dos patês? Uma das dicas é a gente congelar esse patê. Coloca em forminha de gelo e depois pega os quadradinhos e dá um por vez para o animal como um petisco. Então, é um alimento hipoalergênico, ele é muito mais gostoso do que a ração seca, eles aceitam muito mais, a digestibilidade é muito maior e você pode estar brincando com ele, ele é a carta na manga que você vai ter. O que mais? A gente pode rechear brinquedo e congelar também. Você saiu de casa, por exemplo, o animalzinho sofre de distúrbio de ansiedade, de estresse, dá o brinquedo para ele recheado, ele vai estar brincando, ele vai estar se distraindo e ele vai estar seguro durante o teste. O que mais que dá para fazer, Thaís? Dá para pegar uma colherinha do patê e dar uma melecadinha ali na ração para deixar o alimento mais atrativo, para o animal ficar estimulado para continuar a dieta ali, ó, firme e forte. Então, dá para a gente fazer tudo isso, doutores, sem problema nenhum. Mas desde que seja hipoalergênico, desde que seja da linha Derma Especial. O que mais que eu posso fazer para estar potencializando o meu teste, Thaís? Bom, doutores, para fechar com chave de ouro, é o nosso quinto pilar, a higienização adequada. Então, enquanto a gente está fazendo o teste, a medicação tópica, né, o controle tópico, ele é fundamental para que a pele tenha uma resposta mais rápida. Então, no vídeo anterior desse canal, eu falo sobre o quinto pilar da higienização completinho, passo a passo, um monte de coisa que você precisa saber. Então, assiste ele que ele é complementar a esse vídeo para você potencializar o seu teste alérgico. Exato. Então, é isso, doutores. Doutores, esse conteúdo foi sobre o tipo de alimentação que nós devemos dar aos nossos animaisinhos, por que que nós devemos dar, como é que a gente faz um teste alérgico em casa para o nosso animalzinho ficar mais saudável, para ele ter uma condição melhor, uma pele, um pelo que tenham uma complementação melhor para que haja essa saúde de verdade. E, doutores, não para por aí. Esse aqui é apenas mais um pedacinho do meu curso online, o Viva Bem Pet. E nessa semana ainda, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre as suplementações fundamentais que um pet que tem alergia ou que tem sensibilidade precisão na sua alimentação e na sua rotina diária para que eles tenham qualidade de vida e saúde de verdade. Então, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.